Mariana, Mariana Cantas pra mim, Mariana Danças pra mim, Mariana Onde estás eu estou, Mariana Pra onde vas eu vou, Mariana Cantas pra mim, Mariana Danças pra mim, Mariana Onde estás eu estou, Mariana Pra onde vas eu vou, Mariana És como uma flor que eu descobri Ao pé do mar que eu nunca mais esqueci E tudo que eu quis era estar ao pé de ti Ter muitas plantas e contigo ser feliz Mas Babilô não quis que fosse assim Vou no Babilô não vou A flor do meu jardim Te arrasta para trás, sei lá si Criou a marihuana para os seus fiéis Te arrasta para trás, sei lá si Proteja a marihuana desses infiéis Libertem-na, liberem-ca Libertem-te a Mariana Cantas pra mim, Mariana Cantas pra mim, Mariana Onde estás eu estou, Mariana Pra onde vas eu vou, Mariana Cantas pra mim, Mariana Danças pra mim, Mariana Onde estás eu estou, Mariana Pra onde vas eu vou, Mariana 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 Tchau, tchau.